E olha, em Presidente Prudente, a população está reclamando na demora de atendimento das UPAs da cidade. Pode rodar as imagens. Olha só, gente. A espera muitas vezes passa de cinco horas. Já imaginou chegar para ser atendido e ficar esperando quase cinco horas? Tem muito paciente que diz que falta até lugar para sentar. Cenas que se tornaram aí comuns nas duas unidades de pronto atendimento em Prudente. Muita lotação, muita reclamação. A gente já vem falando sobre isso aqui no nosso SBT interior. Os próprios funcionários das UPAs já denunciaram em outros momentos a falta de profissionais. Fator que, segundo eles, estaria ocasionando muitos problemas. Câmara chegou também a enviar pedidos ao Ministério Público do Trabalho e órgãos reguladores para fiscalizar as unidades. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a epidemia de dengue, pessoal, que já contabiliza quase mil casos e duas mortes, sobrecarregou todas as unidades. E o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista, que faz a gestão de funcionários, falou para a gente que está junto com a Secretaria de Saúde tomando medidas para minimizar o fluxo nos atendimentos, como remanejamento de funcionários. E também tem pedido para que a população procure as UPAs apenas para casos de urgência e emergência. Porque tem muita gente que está ali com uma dorzinha de cabeça, corre para a UPA. Está ali com um enjoo leve, corre para a UPA. E acaba sobrecarregando, né? Atendimento básico primário tem que ser feito na UBS, para então depois buscar o atendimento de urgência e emergência, aí sim, nas unidades de pronto atendimento.